Pra conseguir ficar muito forte, é um servidor de Pixelmonline e eu preciso jogar muito. Recentemente eu comecei a jogar no Pixelmonline e convidei vocês pra entrar e jogar comigo. E olha agora como é que tá ficando a nossa vila, vocês realmente vieram pra cá, olha o tanto de casa nova que tem aqui. E sabendo disso, hoje nós iremos jogar por 24 horas e esse vai ser o total resultado. Detalhe que o pessoal tá jogando um monte de itens aqui pra mim, Harry Candy, Ultra Ball, Master Ball, tá jogando tanta coisa. Eita, pegou esses que tão voando ali rapaz, tem até partícula. E a primeira coisa que a gente vai fazer, é... tem um... mano, que que é isso aqui, velho? É um Ultra Necrozma do nada, que que eu faço com esse Pokémon? Isso aqui é uma estátua? Que da hora, é uma estátua! Eu nem sabia que dava pra colocar a estátua no meio do mapa de Pokémons. Ou é um presente? Ah, que ideia era se fosse, mas é não. E a primeira coisa que a gente vai fazer pra ficar muito forte no Pixelmonline é ver os itens que a gente tem. Eu quero conseguir itens pra upar os meus Pokémons. Começando com a nossa Harry Candy. Eita, gente, tá solicitando aqui pra vir aqui pra mim. Vamos aceitar, deve ser que você conhece a gente. E eu vou deixar guardado as nossas Ultra Ball, porque eu não tô usando elas agora. O inventário fica vazio. Além disso, no meu Ender Chast, eu também tenho mais item pra gente estar usando. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai testando as coisas. E você que também quer entrar na vila dos inscritos do Pixelmonline, corre na descrição e vê as informações do servidor. É muito fácil de entrar, corre aí. Esse é meu time de Pokémons atual. Não tá tão forte, mas a gente tem uma outra bicha que pode ajudar a gente a ficar forte. Então, a gente vai pegar essa Blaze Felon, que é o único Pokémon forte que a gente tem. E a gente vai colocar ela nível 100 de primeira. Como a gente não tá forte, a gente precisa ter um Pokémon que ajude a evoluir os outros Pokémons. O pessoal perguntando se eu tenho um Trend Machine. Acho que eles querem me dar Pokémon de novo. Tá louco. Toda hora que eu quero me dar presente. Além disso, uma coisa interessante que eu adiciono no servidor foi o comando barra Hunt. Olha que legal. Aí a gente pode ganhar dinheiros por capturar Pokémons que estão aqui meio no cartaz de procurado, digamos assim. E o mais fácil de capturar aqui deles que estão é o Electabuzz. Olha lá, ele dá pra gente 8 Harry Candies, 15 mil moedas e Buff de 10% de capturar ele. Caraca, vale a pena capturar os Pokémons pra ganhar recompensas. O pessoal tirou até print. A Blaze Feral, por enquanto, tá nível 79. A gente precisa colocar ela nível 100 o quanto antes. E só com a última, pronto. Colocamos a nossa Blaze Feral no nível máximo. Eu só vou seguir esse inscrito porque ele tá falando que tem alguma máquina. Ah, essa casa é dele, que legal. Ele veio realmente pro canto dos inscritos. É, mas eu não posso entrar aqui. Ah, não, entrei sim. Será que ele quer me dar mais um presente? O pessoal quer lotar eu de presente, cara. Não é possível. Bom, a gente vai ter que tirar algum Pokémon que eu não tenho usando. Tipo esse daqui, ó. Vamos mudar esse aqui pra ele de presente. O que será que ele quer me dar agora? Ai, 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 pediu para iniciar uma troca. Vamos aceitar aqui. Aceitei. O que ele quer trocar com a gente? Eu vou colocar... Ah, é a troca de itens de Pokémons. Tá, eu vou colocar qual Pokémon? A Skitty pra trocar com ele. Será que ele vai me dar algum Pokémon ou não? É, eu acho que ele não quer nada não, galera. Esse aqui sim, quer me dar algo de presente. Oh, Pokémon nível 97. Caraca. Não, e ele já tá evoluindo. Ô, louco. Esse printão lançou pra gente um Pokémon nível 97 evoluindo. Ainda falou, sou muito seu fã. Tamo junto, meu lindo. Presentão. Meus amigos, tem muita gente aqui. Eu tô ficando até meio perdido. Vamos bloquenar pra fora pra gente ter espaço pra respirar. E agora com esse presentão gigantesco do inscrito, a gente pode vir aqui e colocar ele como segundo Pokémon. E temos dois Pokémons medianos do meu time. Porque a minha ideia é conseguir pelo menos o time de Pokémons nível 100, pra aí sim a gente começar a bolar o nosso time verdadeiro. Ficamos que esse aqui é um time provisório. Toppingo, tamanho eternatário que o cara colocou ali. Vamos fazer o seguinte então. Toda a Rare Candy que sobrou aqui pra gente, eu vou colocar agora no nosso Frogadier Pra ele virar um Greninja logo Pra ele ser o terceiro Pokémon bom do nosso time Bom assim, entre aspas Porque ele não tem quase ataque nenhum Aí a gente precisa colocar ele no nível 100 quanto antes O cara tem mais que ele é um Forgadinho muito minúsculo Parece uma formiga Caraca, olha que da hora O cara tem um Greninja bonitão aqui atrás É um West Greninja, essa aqui atrás, não é? Tá parecendo muito ser um West Greninja E o meu já tá evoluindo Perfeito, já veio o Water Shuriken pra gente E eu ainda tô no nível 38 Falta um bocadinho de record pra gente usar E eu tô ali, ó Ganhando cada vez mais níveis de pontuação aqui no servidor E veio o Hydro Pump agora Que eu vou colocar no lugar de qual, mano? A gente já tem o Water Shuriken E já tem o Water Pulse E o Estação Sword E o Leak Será que eu tiro o Leak? Põe o Hydro Pump? Cara, eu vou colocar no lugar do Water Pulse Posso me arrepender disso Mas depois a gente vai atrás E agora o nosso time já ficou um pouquinho mais forte Pra melhorar mais um pouco ainda A gente vai usar os kits que a gente tem no servidor Eu vou guardar todos esses itens que eu não tô usando aqui agora Porque aqui só eu posso abrir esse baú Então, tecnicamente, tá bem seguro Vou deixar tudo aqui dentro Ô, louco, tem até 20 Master Ball dentro da Shulker Box aqui Nem tinha visto Uma coisa que eu queria muito testar no servidor Foi isso aqui que foi adicionado Parece que é um novo sistema de gacha Vamos ver o que acontece quando a gente clica nele Cliquei Uh! Abre uma lojinha de gacha E a gente tem pontos pra usar isso Bom, a gente precisa vir aqui em Prestígios E vamos trocar por disparos ilimitados Com esse disparo a gente vai ter que ver o que faz com ele Eu não tenho Prestígio suficiente Ah, eu não tenho Prestígios Então vamos trocar por esse daqui Aê, troquei por muito disparo E agora nós temos esse tiro ilimitado Que eu posso girar alguma coisa Eu posso girar Pokémons com esse ponto de Prestígio Que legal, vamos ver que Pokémon que vem pra gente Podia vir um Dragapult, né? Ó, Azumarill Veio Oh, passou um Cosmog Uma Galad Ai, quase peguei a Galad Peguei uma Azumarill Será que eu posso girar mais pontos? Eu tenho 24 pontos disponíveis Vamos girar mais um Já gostei desse sistema novo Aí a gente consegue pegar Pokémons E agora a gente pegou um Ferrothorn Ai, a gente tá pegando tanta coisa boa assim Bom, eu ainda tenho 23 disparos Com cada disparo a gente consegue um Pokémon bom Vamos só ver o que a gente acabou de conseguir aqui no Barra PC Pra ver se veio Pokémon nível alto Olha, ele veio com 3 estrelas Com diversidade Será que eles vêm com Ski diferentes? Vamos fazer o teste? Ó, vamos ver primeiro a Azumarill Ela veio na cor... Caraca, parece uma abóbora É uma Azumarill muito linda Temos também o nosso Ferrothorn Que cor que ele veio encerar? Viu, o Ferrothorn é morelinho Que bonitinho, cara Parece uma esponja Se não é sério, eu gostei muito desse sistema de servidor Então a gente vai girar todos os pontos que eu tenho Pra conseguir muitos Pokémons Se com cada ponto de disparo a gente consegue um Pokémon diferente Eu tenho 23 pontos Eu ainda posso comprar um disparo comum Que a gente pode girar isso daqui, ó Um banner E com esse banner tem chance de vir um Pokémon mais raro ainda Com uma cor diferente E aí a gente vai pegar um Snizzle Eu peguei um Snizzle Olha a cor dele, a forma Strike Nossa, então vale muito a pena a gente ficar girando esses pontos de prestígio Olha só, ele é 3 estrelas e é muito lindo Mas a melhor parte ainda não chegou Porque a gente quer girar isso daqui O tiro limitado E eu vou girar muitos giros Pra gente conseguir pegar um Pokémon lendário Com uma skin diferente Então eu comecei a fazer os giros e o disparo Pra conseguir os melhores Pokémons possíveis Já veio muito Pokémon interessante Mas eu ainda tô na esperança Da gente conseguir pegar um lendário Um mítico Alguma coisa que seja bem raro Pra gente conseguir skin Ai, ai Nossa, por um não viu o Cosmo aí Vamos ver o que a gente pegou de skins Esse Pokémons que a gente tá pegando de skin É, porque eu vou deixar só na caixa 1 E aí os outros que não são de skin lendária A gente coloca nos outros lugares Olha o tanto de Pokémon Com skin aleatória que a gente pegou Essa é a finiquinha Tô curioso pra ver como é a cor dela Vamos ver a cor diversificada Nó Veio mó roxa Que da hora E ainda ficou sobrando 18 pontos de disparo Um ponto equivalente a um Pokémon Eu ainda tenho 390 pontos de prestígio Eu poderia muito bem comprar Um disparo comum, hein Será que dá pra comprar mais algum? Olha, 330 Dá pra comprar mais um desse Ah, agora acho que acabou tudo, né? É, acabou tudo Vamos fazer mais um tiro comum Esse sistema de conseguir Pokémons dessa forma É muito bom A gente pega Pokémons Além de raros, bem fortes Ai, passou um Lugia Eu queria muito Lugia Nossa, passou uma Guardia Voar muito bonita A gente pegou o Mimikill Mimikill Esse valeu a pena? E é um Mimikill muito da hora Olha que louco esse Pokémon é E eu acho que seria muito legal A gente testar esses Pokémons Em batalha com o pessoal Deixa eu ver alguém Que a gente pode fazer batalha aqui agora Vamos só pegar o PC Se bem que eu não tenho Um time inteiro de Pokémons Eu tenho 3 Pokémons Só de nível alto Dá pra gente testar com eles Vamos começar testando Conta esse Gabriel aqui, ó Tá, o Gabriel Ele tem 4 Pokémons Ué, ele tem um Mimikill nível 1? Sério que ele tá com o Pokémon nível 1? Deve ser mentira Deu um tapa nele Matei o Pokémon Ah, tá explicado Porque ele só tem 4 Pokémons Ele lançou logo um Eternatus na minha cara Me matei Bom, agora sobrou pra gente O Greninja e o Gigalite Que eu acabei de ganhar do inscrito Ele só tem Nossa, só tem ataque de pedra A gente não consegue acertar nada Nesse Eternatus, cara Pedra não vai ser tão eficiente nele Sem dúvida E tem perigo de eu tomar um tapa pra ele só Ou não, hein? Aí já tomando Ah, ele tem Rock Slide Me matou Sobrou só o Greninja Que não vai ter muita chance também, não E até que esse Eternatus dele Não tá tão forte, não, hein? Tá tomando sacode Com o meu Greninja nível 100? Nível 68, não é verdade? Ele comemorando Ganhei! Bom, e agora eu afastei um pouquinho De todo mundo Porque ali tá uma bagunça Olha o tanto de Pokémon Que tem naquela área Até lago o nosso Minecraft Eu queria muito de verdade Testar o recompensa Do Barra Hunt e do servidor Aí a gente captura um Pokémon raro E consegue ganhar recompensas com isso E aqui a gente consegue ver Quais Pokémons Estão com essa recompensa Vamos ver um fácil de capturar Ó, tem o Orlet E tem o Roned Que também é bem simples de capturar Eu precisaria ir Pra Savana Pra pegar o Roned Será que tem alguma Savana aqui perto? É, realmente não tem ninguém Perto da Savana E pra eu aprender melhor Eu acabei de descobrir Que esse tiro comum Que a gente usou São skins exclusivas Meio que desse passe De batalha do servidor Então você consegue elas Agora Nunca mais volta Eu vou tentar girar Pra gente pegar o mais raro ainda O Dragapult Não, quase que passou O Dragapult A gente pegou o quê? Ah, mentira Que a gente pegou A forma Drowned Desse Pokémon Ah, ia sacanagem É, bonitinho de qualquer forma Mas eu não vou usar ele E agora sobrou realmente Os 18 disparos Que a gente tem Pra conseguir pegar Pokémons melhores Eu tenho que escolher Três Pokémons desses Que a gente vai conseguir Pra evoluir até o nível 100 E formar o nosso time inicial Pegamos uma Gardevoir Uh, já decidi um Gardevoir sem dúvida Vai estar do meu time Um Pokémon E esse Mimikill Também talvez está, hein Se bem que esses Nisa Também é um Pokémon Bem forte pra gente colocar Vai, vamos com o cabo Ainda tem chance de eu pegar Outros Pokémons melhores Com 17 vezes Ó, a gente deu um pouquinho De sorte Eu peguei Outro Fenequim Uma Galade É, talvez não tenha Dado tanta sorte assim não Aí, uma Gardevoir A gente pegou uma Gardevoir também Vamos ver como é que Essa Galade veio Tímide A Galadinha veio legal, hein A Galade veio bacana Dá pra gente deixar O nosso time Por enquanto Esse daqui vai ser O nosso time Que eu vou treinar ele depois Por enquanto, tá Que são Pokémons Com várias estrelas Eles devem ser bem fortes Aproveitando Eu também posso pegar Kits pra me ajudar Vamos ver em KitsV O que eu posso pegar aqui A gente pode pegar O Kit God Diário de novo Que eu não tinha pego E a gente pode pegar O Semanal Pra ver se vem Harry Candy pra gente Vamos ver esse primeiro aqui Veio Harry Candy Que dá pra gente evoluir Os Pokémons E nesse aqui Não veio Harry Candy Ó, mas esse aqui Já vai ser útil Pra gente colocar O nosso Giga Light No nível 100 Porque ele tá nível 97 Faltam dois níveis E o resto a gente coloca Tudo no nosso Greninja Então eu usei Toda a Harry Candy Que eu acabei de ganhar Do Kit Pra colocar nosso Greninja Perto do nível 100 E com a última Harry Candy Colocamos ele No nível 95 Eu não tenho mais nenhum docinho Nada pra evoluir o Pokémon Olha, tem uma entrada Pra Battle Power Nem sei pra que serve Essas coisas ainda Tem um Pokestop Isso aqui é interessante Tem cápsula de TM Pra treinar os Pokémons Será que eu não tenho Um docinho pra evoluir? Nossa, eu tenho até Eu não gosto de colocar O Shine pra pegar Os Pokémons E aqui no Mender Chest Eu tenho até as 13 Como que eu digo isso aqui Pra conseguir as 3 aves lendárias É muito OP pegar esse Kit Sério Vale muito a pena no servidor E agora eu fui restando Mais 14 giros Pra ver qual Pokémon Vem pra gente aqui Já peguei Um Crowdunt Pô, a gente pegou um Elgin Eu nunca usei esse Pokémon A gente pegou um Elgin Se é assim que se fala Porque eu nunca peguei esse Pokémon Vem um Flatinder Outro Ferrotorne E agora eu comecei a girar Os últimos 10 giros Que eu ainda tinha no servidor Peraí Eu acabei de ficar em alguma coisa Desafio fácil Olha, tem desafios Pra gente fazer Cliquei sem querer aqui em cima Em status A gente pegou isso Só peguei outro agora Ih, rapaz São desafios que dá pra gente fazer Ficar mais rico no servidor O legal desse servidor Pixel Online É que a gente tem muita coisa Que dá pra evoluir muito rápido Como, por exemplo O nosso passe E eu tô agora No nível 4 do nível de passe E o que que liberou pra gente? Ó, a gente já pode pegar Uma Esquilha lendária De algum Pokémon Que eu não sei qual que foi É, na verdade Só isso que a gente ganhou E o que que é isso aqui? Que, acabei de pegar Um negócio mó estranho Que negócio é esse, véi? Isso aqui é um Pokémon? Ah, tá É, é, é do servidor Pixel Online Entendi E eu achando que era um Pokémon De verdade Mas eu acho que dá pra usar ele, hein Olha lá, ele tem a taxa Que habilidade dele tá em erro E tem até a nature Que da hora E até agora Esse foi os Pokémons Que a gente conseguiu pegar Vem até a outra galáxia Que eu posso até ver Qual delas é a melhor Que veio pra mim Mas é isso aqui Que é o que eu vou ter pra vocês Esse que eu achei bem curioso Da gente testar Eu não sei se esse Pokémon lendário É mítico Mas ele parece ser muito forte Porque ele já veio em 1060 Então, sem dúvida nenhuma É bom colocar ele no nosso time Agora As Galad Veio uma Kiet E veio a outra Tímide Tá, pra Galad Eu acho que seria bom A gente pegar uma Tímide Melhor do que uma Kiet Então ela volta pra lá Sobrou uma única vaga Ah não Já tem o nosso Greninja Mas ainda não acabou Eu ainda tenho mais 5 Mais 4 quantidades de pontos Que dá pra gente girar Pra ver se vem algum Pokémon melhor ainda Se a nossa sorte estiver em dia Realmente A gente pega um Pokémon muito bom E até agora Não veio nada de interessante E eu tô no nosso Último giro Tomara que agora Vinha alguma coisa muito boa Pro nosso time Que eu acho que vai ser difícil Ah, eu já passou uma Uxie aqui Também que uma Uxie Seria interessante pro nosso time não Veio outra Galad Veio outra Maru na verdade Então tá mais do que decidido Esse aqui vai ser O nosso time inicial Pra gente começar A ficar um pouquinho mais forte Do que a gente tá Agora sabendo disso A gente só vai ter que descobrir Como a gente vai upar No servidor mais rápido Como a gente vai ganhar pontos Da melhor forma possível E os itens que eu ganhei Eu vou deixar tudo guardado aqui Porque eu não tô usando aqui agora Comigo eu só vou levar Algum booster Que upe meus líneos mais rápido Tá, esse aqui é de Pokéstop Aqui, tem um booster de treinador Você usa app Boost XP Para o livro de treinador Tá, não é esse que eu quero Opa, tem outro Boost Esse aqui é na velocidade de Breeding Né, eu acho que é só esse de Boost Que tem mesmo Olha, a gente tem um passe de batalha Eu nem tinha visto ele Ah tá É, a gente já pegou sim Ah, esquece E dá uma olhadinha Mais ou menos do item do servidor Eu encontrei isso daqui A gente tem cápsulas Que serve pra usar pra alguma coisa Olha, mais cápsulas Pra gente girar Pokémon Cara, isso aqui tá incrível A gente tá conseguindo um Pokémon Muito de graça Olha, a gente pegou um Typlosion Ah, é uma estátua Então não é um Pokémon Deixa eu ver se dá pra colocar Essa estátua aqui no jogo Vamos colocá-la aqui no chão Que da hora, galera É uma estátua Tem esse sistema no servidor Então vamos abrir o mais raro Aqui, ó Tem um Pokémon com uma skin rara Então não é um Pokémon Que a gente ganha Isso é uma estátua dele Uh, passou Arceus aqui Dessa vez veio uma Aurora Será que a gente ganha Um Pokémon realmente? Não, a gente ganha um Pokémon sim A gente não pega só a estátua Vem um Pokémon também Mas é legal que eu posso Sair por aí colocando estátuas Pra deixar como de recordação Do Alexei Olha essa Aurora Que legal E ela se mexe ainda E agora que a gente descobriu isso Aí ainda sobrou mais alguns Que dá pra gente girar aqui e pegar Então eu comecei a girar Todas as capas de skin que sobrou E de todos os Pokémons Que a gente conseguiu O melhorzinho mesmo Foi essa belezura, meus caras A gente pegou uma estátua De um Hasheran Um Hasheran muito brabo Que já vai ficar logo aqui, ó Olha essa skin dele Que bonito Você quer saber? Eu vou colocar todas as outras skins Que a gente tem também Tudo aqui, ó Pra ficar bonitinho na nossa casa Cara, esse sistema no servidor De colocar as estátuas Com as skins do Pokémon É muito da hora Dá pra gente enfeitar A nossa casa inteira com elas Olha que da hora Tem até o Azumar de Halloween E por isso que eles que foram entrando Pra fazer a vila Vai ficar mais legal ainda E a melhor parte A gente também ganhou o Pokémon Temos aqui um Hasheran Na forma exclusiva Que eu posso colocar No lugar de qual Pokémon agora Ai, ai, ai Tá, por enquanto Eu vou colocar no lugar Eu acho que o Dagger De voar Porque a Galad é meio Ó, ela se vê Que ela já tá com um Blash Hum, agora deu uma pegada, hein E ela tem Psy Que não Vamos colocar a Galad pra fora E deixar o nosso Hasheran Aqui no nosso novo time E agora com esse novo time Provisório formado A gente precisa colocar eles Inocentes Pra começar a batalhar Com os jogadores do servidor Porque tem muito jogador E todos eles estão Muito mais fortes que eu É pra o servidor Tudo na descrição E só